Fala galera, aqui é o Ronaldo A gente vai jogar o Pichegum 3D De novo galera Eu tô muito animado Que amanhã eu vou ter um quarto novo Eu vou gravar vídeos Gente galera, vamos aí Vamos ver que eu já tô gravando Tchau Galera entrando Caricando Olha meu panda vermelhinho Mas ele é Vermelho, escuro Vermelho Ela é um diamante É tão épico Ele vai chamar Talvez Talvez Qual é esse? Olha o furão galera Olha o furão Tem aquele gato ali Gato vermelho Agora eu tô dormindo Vamos lá Fica aqui Vamos ver Vamos colocar o nome dele Vamos ver Galera 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 O que é esse? Vai ser Galera O que é esse? Ele é Galera 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 Quem capturou o pacão? Tenta vir com o meu lado. Quê? A senhora vai atirar no cirúrgico. Olha lá, meu irmão. O pai falou pra você acordar, mãe. O pai falou pra ele acordar você, mãe. Eu guardo, mãe. O pai falou pra você acordar. Não fala pra você acordar. Ah, quarenta e dez. Não, quatro e dez. Onze, que dê. Quatro e onze. Tá tão bacana. Como isso? Aí, batele. Botão. Na verdade, é que você tá no meu porno. Ó, cara. Tô chegando perto. É que eu vou dar meu traite. Ô, ô. Olha ele atirando. E, tá revoltado. Calma. Calma, calma. Você até a você falando de você, velho. Tadam! Vai, tá dalej. Eita, aqui tem que ter. Tadam. Olha ele, galera. Por uma boa leitinha muito quente. Ai, caraca! Ai, amigas. Meu Deus, velho, que eu cheguei, então eu tô trolando agora. Oxi. Oxi, acontece aqui. Bora, eu vim aqui, meu mano. Tá, galera, já entendi aqui o time, falei assim, que esporte. Pompote, vamos prender esse destino debaixo da terra, velho. É, eu vou descer. É, eu vou descer. Eu já deixo com vocês, porque, não, pode só explicar, eu não consigo nem falar direito. Então, é, foi isso da gente conseguir capturar um deking, mano, esse cadastro tá do outro lado, galera. Até o fim, você só não pode chegar tão perto. Com isso, por cima eu consigo chegar níveis, eu não posso, calma. Continua aí, eu vou voar tão alto, velho, que eu vou ir por cima dele, e por cima eu vou vencer dentro daquilo eu querendo me atacar, galera. Isso é muito épico, velho, de você segurar um deking nas suas mãos, literalmente, velho. Não, pessoal, na verdade, se não fosse essa arma aqui, eu vou me acordar. Você tá conseguindo, enfoque? Ele não tá querendo me atacar, calma, dekingão. Ele tá acordado. É difícil, pessoal, ó, ó. Olha, galera, não, dá até pro chão, assim, ó, primeiro. Aí, ó, por aqui, ele já não... Ele me deu uma rapada. Ele me deu uma rapada quando eu fiquei perto dele. Tá, mas assim, ó, daqui ele não parece tão bravão como do antes, né, dekingão? Ah, é, não parece bravo. Eu podia muito bem te matar, mas não, eu vou enterrar você. Você vai viver o resto da sua vida dentro da terra, galera. Pena que não cabe ele dentro do laço lá, né? É. Ah, não, pera, eu posso tentar capturar ele por cima, Spot. Será que dá, galera? Será? Então... Já foi só contendo o laço, galera? Pera, eu vou... Deixa eu ver aqui, ó, eu preciso marcar aonde você tá, mano. Ó, galera, a gente tá um pouquinho longe de casa. Nossa casa é aqui, e aonde o Spot tá é aqui, velho. Nessa praia. E o Spot não pode sair daí, né? Isso vai ser um episódio onde eu vou ter que fazer quase tudo sozinho. Porque se o Spot sair daí e vir andando com o decidir pelo mundo, vai acabar que ele vai sair matando todo mundo, né? Então é um pouco complicado. Spotão, tudo bem com você? Você consegue segurar ainda aí, velho? Consegui, consegui. Eu tô segurando aqui uma péssima boa na beira da uma broca. Vou pegar o meu amigo, que é o Tony. Eu daqui, o 908, o Naruto era eu, mas eu não odeio. Eu daqui que é o... Vou pegar o Rick Antônio, que é meu amigo Tony. Vamos pegar o pedido de amizade dele. Não quer dar, galera? Quando tá dando, tem que pegar o meu daqui. Quantas pessoas eu tenho? Ah, cara, eu não sei, velho. Mas o problema é que eu vou basicamente construir tudo sozinho, né? A gente tem que fazer tudo sozinho, né? Então, só tenho seis amigas. Vamos tentar fazer o nível de compreensão número um. Caso não dê certo, a gente vai prover a... Um do próximo da minha... Minha prima de céu. É de primos que estão aí. Que tem uns kaiju, mano. Eu tô segurando ele, velho. Que é tipo um mobzilla. Tá vendo? Pega o Tony. Alguma coisa paraíso, velho. É que, tipo assim, a cada... Ó, aqui o clube, galera. A cada vez diferente é o mundo normal, né? Aí o pessoal passa uma coisa. Ah, galera, eu não consigo. Pega o pedido de amizade dele porque ele tá dando um 200. Por isso, velho. Ah, eu tô meio flechado ainda. Calma. Eu vou tentar lembrar, galera. É paraíso, acho que é paraíso alguma coisa. Ah, tem ouro, beleza, ouro. Pedaço de coração, velho. Deixa eu falar. Ô, Tony. É que eu não consigo pegar seu pedido de amizade. Tira uma pessoa no Roblox. Aí eu vou pegar seu pedido de amizade. Porque eu peguei. Eu fui onde o perfil da Adicel. Aí eu peguei, mas não deu. Porque ali tava escrito pendente. Porque você tá com 200 amigos. E só dá 200. E ali eu tava queria pegar seu pedido de amizade. Mas não deu. Eu fui onde o perfil da Adicel. Eu fui onde você. Aí eu queria pegar seu pedido de amizade. Aí então eu tava cheio. De amigos. Você tem muitos amigos. Tira um amigo. Aí eu posso pegar. Aí você entra onde tem amigos. Aí você entra onde tem pedidos. O nome dele traduzido para o Brasil. Antônio, eu vou ter um feneco máximo. É pequeno, mas ele não fica normal. É só isso. Antônio, você tem 200 amigos. Eu não consigo pegar esse pedido de amizade. Porque só tá traduzendo Roblox, amigos. E você tem 200. Aí eu não consigo pegar esse pedido de amizade. É que uma vez eu entrou um dia aqui dali dos... Das torres. Aí não deu. Porque você tava com vários amigos. 200 amigos. Por isso eu não dá. Tira um amigo de você. Aí eu pego o seu pedido de amizade. Você entra onde tem amigos. Onde tem pedidos. Sério, galera. Oste, tá assim. Tá ficando travado. Deixa eu falar de não. Ô, Tony. Eu não consigo pegar esse pedido de amizade. Porque você tem vários amigos que é 200. Só dá 200 no Roblox. Aí eu não consigo pegar. Porque você tem vários amigos. 200 amigos. Aí só dá pra 200 só. Aí por isso eu não dá. Tá, galera. Tem que tirar. Então, galera. O vídeo acabou. Então eu te espero amanhã. Porque eu vou fazer um novo vídeo do Roblox. Então, falou e fui.